É igualdade só no que é... Igualdade só no CEO, dono da empresa e cargo de diretoria, né? Aí é igualdade, mas pro trampo, braçal, igualdade é onde, mano? Antigamente, os trampos eram só braçais. Você acha que as mulheres, há 50 anos atrás, queriam igualdade? Mas não querem até hoje, mano. Isso daí é mó mentira, brother. Esse bagulho de igualdade é mó mentira. Os homens que estão lá limpando o esgoto, mano, mergulhado na merda dos outros lá. Ah, aonde que mulher vai querer fazer essas paradas? Carregar lixo. Ou profissões perigosas, né? Tipo aquelas soldas submarinas lá, mano. Mina de carvão, essas paradas todas loucas aí que o homem faz, construção civil. Todas essas paradas aí arriscadas que o homem faz rindo, tá ligado? Desafiando a morte, literalmente. Aonde que mulher vai querer fazer essas paradas, mano? Vai ter meia dúzia, tá ligado? Mas é isso, é meia dúzia. É igualdade só no que é... Igualdade só no CEO, dono da empresa e cargo de diretoria, né? Aí é igualdade, mas pro trampo, braçal, igualdade é onde, mano? Velho, isso é um bagulho tão ridículo, brother. Isso é um bagulho tão ridículo, porque aí beleza. Aí é o exemplo que eu dou. E morador de rua, que 85% é homem, a gente vai fazer igualdade nisso? Vamos pegar... Sei lá, mano. Vamos fazer... Faz um sorteio aí da Loteria Federal, sei lá. Faz um sorteio da Mega Sena e a gente vai sortear, digamos, Esses 85% de homens que são população de rua. A gente vai pegar esses caras, a gente vai pegar metade deles e a gente pega umas mulheres que moram bem em casa, bota elas na rua e os caras vão pra casa dela pra ficar em igualdade. Mano, não existe esse bagulho de igualdade, velho. Isso daí é mó caô, brother. Ou vão querer igualar a maioria da população de rua que é de homem, que é em torno de 85%. Se é pra ficar igual aí também, beleza, mano. Eu acredito que querem igualdade de fato, de gênero. Se não, mano, dá licença, mano. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.